Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e um casaca no seu coração. É meu amigo, ontem a gente abriu o nosso vídeo relembrando os 23 anos da conquista das Américas, da Libertadores. E eu te perguntei, querido torcedor do Vasco, onde foi parar o Vasco da Gama? Aquele clube forte, aquele clube que era temido pelos adversários. Bom, meus amigos, sete meses de gestão aí do Jorge Salgado. O que melhorou? O que esse cara fez para verdadeiramente colocar o Vasco da Gama nos trilhos? Bom, meus amigos, é sobre isso que eu vou falar aqui no nosso vídeo de hoje. A começar pela situação envolvendo salários. Continuam atrasados funcionários do clube de regata de Vasco da Gama passando necessidade. Eu, desde quando o Jorge Salgado decretou falência, junto a uma nota falando que o Vasco da Gama era inviável, eu parei de falar dessa situação de reforços aqui no meu canal. Acho um desrespeito e outra coisa, não vai vir ninguém. Gente, hoje, dia 27 do 8, o Vasco vem de três derrotas consecutivas e nesta semana. Hoje, meus amigos, já é quinta-feira, o Vasco contratou quem? Cambada de incompetentes que não tem condições nenhuma de tocar o departamento de futebol do Vasco da Gama. O que mudou nesses sete meses? Carlos Leite continua reinando e muito no Vasco da Gama. Um cara soberbo que diz Vocês precisam de mim? Então engolem sapo. E é o seguinte, a gente está vendo aí o Carlos Leite contratando o gerente de futebol como foi o caso do Alexandre Passa. Esse cara que não tem condições é fraquíssimo e o Salgado está perto de cometer um crime lesa Vasco. Vai acontecer um fato inédito na história do Vasco. No mesmo ano, o Vasco da Gama ficará rebaixado por duas vezes se nada for feito. Lauiano, como assim rebaixado? Meus amigos, a permanência na Série B equivale sim a mais um rebaixamento. É uma vergonha. O Vasco da Gama não deveria ter caído e permanecer na Série B pode sim tornar o Vasco da Gama um clube inviável. Olha, é uma vergonha deliberada. As coisas no Vasco da Gama estão muito calmas pelo ano que o Vasco da Gama está fazendo. O Vasco em termos de futebol neste ano quinta colocação no campeonato carioca o Vasco simplesmente saiu da Copa do Brasil fazendo partidas horrorosas com Tombense Caldense e também com Boa Vista a gente está aí na décima primeira colocação na Série B ontem ontem sai um informativo do matemático Cristão Garcia para dizer que o Vasco tem 10% de chances de chegar a Série A em 2022 do jeito que as coisas estão a vaca foi para o brejo eu não vou ficar aqui passando pano dizendo que reforços vão chegar porque não vão vir o Vasco da Gama engessado financeiramente com uma execução aí na casa de 93 milhões de reais o Vasco tendo que pagar essas decisões dos 186 funcionários neste mês agora de setembro e tem gente que está aí simplesmente viajando vendendo sonho para você torcedor do Vasco não espero rigorosamente nada dessa gestão aí do Jorge Salgado gestão que tem o Adriano Mendes que é um irresponsável que roubou o Vasco da Gama na gestão do Campeiro que continua lá sumido sem fazer nada que tem o seu Vitor Roma que em 7 meses não trouxe nem um patrocínio nem daqueles pontuais para o Vasco da Gama tem o seu Osório lá que é fraquíssimo para defender o Vasco esse tal de Duque Estrada então o Vasco está literalmente jogado às traças se continuar assim é o fim institucional desse clube que a gente tanto ama que recentemente fez 123 anos e pessoal ainda digo mais essa mudança tem que acontecer aí na justiça eu vou falar isso todo dia porque sinceramente está chegando aí um momento que até mesmo para o Levenciano mudar algo aí no Vasco da Gama vai ficar complicado se fechar a janela vai fazer o que incentivar esses jogadores que estão com o bicho então isso muito me preocupa muito me preocupa porque está chegando ao ponto que a gente literalmente não tem mais condições de fazer nada literalmente nada para poder fortalecer o Vasco da Gama ou o Leven entra e a gente trabalha em hora extra para colocar o Vasco no seu devido lugar a gente cria ações de marketing para poder salvar o Vasco porque na mão desses caras patrimônio delapidado salário atrasado time fraco clube com nome sujo aí na praça mal pagador caloteiro devendo fornecedor e eu não vou ficar aqui passando mão na cabeça de diretoria para falar de Dedé Nenê simplesmente eles decretaram falência e falência generalizada no Vasco da Gama perfeito pessoal se inscrevam no canal façam uma reflexão obrigado pela sua atenção Vasco neles a verdade prevalecerá e vai da Vasco valeu e vai a a a a Obrigado.